Nós estamos aqui na rua do Omo e nós vamos agora fazer o retorno Jardim Santo Inácio Lobato. Vamos lá? Saindo. Estou passando pelo viaduto suba BR-324, sentido bairro do Lobato. Com exclusividade para os inscritos do Metrolinha 1 e a todos os internautas que acessam o nosso canal. Estamos já saindo aqui no final do viaduto. Está muito bonito a construção. Será entregue hoje a população de Salvador pelo governador Rui Costa. Estamos adentrando ao túnel. Percurso completo que nós vamos fazer até Lobato. Lobato e B-Campo dio Vamos agora acessar o segundo túnel com saída para o bairro do Lobato. Estamos saindo aqui no bairro do Lobato, sentido subúrbio ferroviário de Salvador. Ficou muito bonito, nós vamos agora fazer o retorno e subir o viaduto novamente para mostrar para todos nossos inscritos, nossos internautas, como acessar o viaduto para BR324, sentido São Caetano e também Jardim Santo Inácio, na BR324. Estão vendo aí retorno, calçada, calçado, retorno, sinaleira está fechada. Nós estamos aqui no alto do Cabrito, saímos no Lobato, vamos retornar para a entrada do alto do Cabrito e vamos acessar o viaduto que dá acesso a BR324. Com exclusividade para o Metrolinha1 e a todos os inscritos que acessam nosso canal, estamos acessando o viaduto que será entregue hoje à população de Salvador. estamos aqui na entrada do alto do Cabrito, que é do lado esquerdo e do lado direito você vai para o Lobato. A sinalera aqui está fechada, desde já eu peço a cada um de vocês que dê um like lá, ative o sininho para receber as notificações de vídeo exclusivo do Metrolinha1. Compartilhe nossos vídeos, faça suas perguntas, tire suas dúvidas e o News Metrolinha1 vai responder para cada um de vocês. . Condem, meu querido. Condem aí. Condem? Condem, meu querido. Estamos acessando o viaduto, sentido BR324. Vato. Estamos percorrendo novamente o segundo viaduto, que será entregue hoje à população de Salvador pelo nosso governador Rui Costa, Rui Correria, o nosso Papa Léguas. Estamos de quarentena, eu também estou de quarentena, estou fazendo saídas controladas porque estou na idade de risco, mas eu estou aqui com minha máscara, estou aqui com o meu Alquim Gel, novamente aqui estamos voltando para mostrar nossos inscritos. Muito bonito realmente. Vamos dar mais uma volta. Aqui tem um retorno, caso você desista de ir para BR-324. Estamos retornando. Estamos retornando. Estamos retornando. Saída para o bairro do Lobato, subúrbio ferroviário de Salvador. A obra será entregue, sem muitas aglomerações, por causa da pandemia mundial que está acontecendo do coronavírus. Estamos saindo aqui novamente no Lobato. Sentê do subúrbio ferroviário. Estamos mostrando com exclusividade a ligação Lobato BR-324 Jardim Santo Inácio e também ao bairro de São Caetano. Vou ficar aqui na pista de cá e vou fazer o retorno sentido calçada. Tchau. Tchau, tchau.